Olá amigos, tudo bem? Hoje nós vamos mostrar essa planilha de controle de locação. Ela vem a planilha para você controlar as locações, controle aqui o termo de locação para você imprimir e aqui o cliente que você cadastra para puxar já o código, os dados do cliente. Então fica comigo que eu vou te mostrar agora e se você não se inscreveu no nosso canal, escreve aí deixa um comentário aí do que você está achando, indica aí gente para os amigos, tem mais de cento e poucas planilhas aí prontas financeiras, vários ramos do comércio, tá bom? Se precisar de alguma coisa, planilha pessoal, empresarial, tá? Pede para a gente aí que a gente indique alguma coisa para você. Então tá bom, vamos começar aqui. Antes de a gente falar do controle de locação aqui, eu vou mostrar aqui esse termo. Esse termo é uma ficha de impressão, se você dar um CTRL P aqui, você vai imprimir, tá? E ela vai sair assim para a pessoa assinar o que está sendo locado, tá? Aqui tem os dados que você vai colocar no nome da sua empresa, empresa tal, limitada. Aqui você pode apagar esses dados, aqui se quiser mudar o nome aqui, tá? Você pode mudar. A data você coloca. Essa parte do cliente já vem automático lá da ficha do cliente, do cadastro do cliente na verdade, né? E aqui você vai apagar. Por exemplo, eu quero, eu vou lá no cliente, ó. Nós temos cadastrado aqui o cliente 1, consumidor geral. O cliente 2 é o Carlos. O cliente 3, vamos colocar aqui o Marcelo. Oliveira, vamos colocar aqui mesmo a rua só para adiantar. O CTRL dele repete, tá? Campo verde e tal, a cidade. Vou colocar o mesmo aqui. Então aqui tem CNPJ, inscrição, CEP, estado. E tudo tem os filtros aqui, depois se você quiser filtrar pelo cliente, tá? Aqui tem as planilhas embaixo e aqui tem o hiperlink, tá? Eu vou para o termo, eu vou para a locação. Vou lá para o termo. Eu criei lá o cliente 3. O cliente 3 é o Marcelo. Já puxou os dados dele. Eu vou apagar aqui. Por exemplo, eu posso apagar essa parte, né? Ele já vai, aqui tem a fórmula bloqueada. Então você não vai apagar aqui. Ó, já está zerado. Então eu não, Marcelo, embaixo. Vou colocar aqui, vou voltar aqui com os lançamentos. Vou colocar aqui a data 10 do 1. Então eu coloquei aqui, quantidade 1, unidade, aparelho de solda. Alugou por 4 dias. O valor do aluguel diário é 75, então ele deve 300. Tá? Por exemplo, aqui, quantidade. Eu vou colocar aqui 5 pallets. Alugou por 1 dia. Custa 10 reais cada, deu 50, né? Andames. Se eu colocar aqui 5 andames. Alugou por 10 dias, é 5 reais. Então deu 250. Tá, então aqui você vai ter o total da alocação. Tá? Aqui o cara vai assinar o cliente. A data já vai estar aqui, a cidade. Vem automático. E aqui você coloca a observação que você escreve aqui. O que você quer colocar aqui? Eu me comprometo a entregar os materiais acima, alocados, tal, tal, tal. Na data estipulada. Então aqui você imprime essa ficha. E depois que você imprime, tem essa outra ficha que é o controle de locação. Que é onde você lança o que está sendo locado. Por exemplo, você coloca a data, o documento, o cliente que locou, o telefone. Aqui o produto. O motorista, se for entregue, a placa do caminho que entregou. A quantidade de itens que locou. E aqui você depois vai colocar se devolveu, porque ele vai mostrar o estoque, o saldo de estoque. Quantidade devolvida. Se tem, por exemplo, pallet ou alguma coisa que você pode vender. Depois, se ele não devolveu, você vai acabar cobrando. Ou quebrou, né? Daí você acaba vendendo para a pessoa. E aqui você coloca o valor recebido da locação e o valor recebido de vendas. E aqui se falta alguma coisa para entregar. Por exemplo, aqui. Aqui eu locuei 12, pallets. Quantidade que ele devolveu foi 5, por enquanto. E quantidade vendida, 5. Então, ainda falta 2 para devolver, que está com ele. E aqui está o valor que você recebeu, por enquanto. E você pode ir criando lançamentos aqui embaixo, com o nome do cliente. Depois você pode filtrar. Pode criar vários com o mesmo cliente. E daí você pode filtrar, por exemplo, Samuel. Esse aqui pegou 5, não devolveu nada. Está devendo 5 ainda. Você pode filtrar aqui por produto. Por exemplo, pallets. O pallet tem 25 colocado. Pode filtrar por data. Pode filtrar por cliente. Se eu colocar aqui... Carlos Oliveira. Telefone. Furadeira. Duas furadeiras. Ainda não devolveu. Aí no dia que devolver, você vai colocar aqui... Devolveu as duas. Aí você vai zerar lá. E o valor de locação cobrou lá 100 pila. Daí vai mostrar aqui o quanto que você recebeu da furadeira, da locação. Se caso você vender alguma coisa, você pode colocar como venda. E aí você vai ter o controle do que está sendo locado e quem ainda falta entregar. As quantidades que faltam entregar da locação. Tá, pessoal? Todas as nossas planilhas têm os filtros. Aqui você seleciona dados. Deleta para você começar. Início vai no início. O fim vai lá no final da planilha. Aqui tem os saltos e tudo, né? Aqui eu posso ir lá no cliente se eu quiser. Aqui eu vou lá na locação. Aqui eu vou no termo. Tá? Então essas três planilhas em uma. Qualidade Turin Admin. Tá? Que você possa... Se você precisar, adquire aí. Vai estar nos ajudando. E também você pode te ajudar também com essa planilha. Tá bom, pessoal? Tenha um bom dia. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, tá?